Não me risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais A Prefeitura Municipal também, a Câmara Municipal E o nosso grandioso Sindicato Rural O nosso muito obrigado Marcos Magalhães que vem por aqui É touro paraíso pra ele Da sítio e voltei o Dere Mota Olha o tamanho desse touro, abre o fóssil Pulou e cai dobrado, vai voltando e parando Gente do céu que violência Chega os nossos salva-vidas por ali Uma salva de pau Tirando o caute dos mundos perigosos Perigosos Túlio Marcos O paraíso do Dere Mota Não tem nada de paraíso Porque já vai entrando no giro Já vai engolindo o nosso boiadeiro Pra dentro da roda O nosso boiadeiro fica um pouco amarrado Mas com as graças de Deus deu tudo certo Não dá tempo, não tem nota